Laís Rocha comenta assim aqui no canal Já pensou em fazer um quadro cozinha barata e prática, tipo Estabelecer 10 reais com o valor de uma receita pra duas pessoas É, no canal a gente tem uma tendência muito forte de querer fazer pratos mais elaborados Então isso acaba que encarece bastante, mas... É meio que uma coisa de final de semana, sabe? O que a gente põe aqui no canal não é o que a gente come todo dia É uma coisa que a gente come assim, ai, num sábado à noite, numa cesta É uma coisa mais pra impressionar É, um jantar especial, uma coisa assim, né? Mas ok, vamos lá Hoje qual que vai ser a pegada? A gente vai abrir a geladeira e o armário E a gente só pode cozinhar com o que tem aqui E você vai ter aí também os ingredientes com certeza Ó, gente, o que tinha na geladeira era cenoura É só você cortar em bastonetes bem fininhos Você vai pegar também o cheiro verde, vai pegar só a parte da cebolinha Cortar bem fininho também E aqui a gente picou a cebola, tá vendo? Em meio às luas E aqui é repolho Se você não tiver o repolho, meu, coloca o legume que você tiver aí Pode ser brócolis, couve-flor, meu, pimenta Ou na esquina, né? Na esquina vai ter na feira, certeza Ó, e a gente vai usar também aqui, ó Farinha de trigo, vai usar fermento, sal e água gelada e pimenta Gente, mais simples que isso não dá, né? E vamos de tempurada, aquele grandão, redondo, sabe? De feira, geralmente feirinha de praia tem, liberdade tem Que é o bairro japonês aqui de São Paulo É, a gente já fez essa receita aqui em casa E realmente fica com o gosto igual ao tempurada da feirinha da liberdade Então se você ama aquele tempurado, meu, fica aí pra você aprender Começa colocando toda a quantidade de farinha aqui numa tigela As medidas vão dar aqui embaixo, tá? Na descrição Coloca o fermento, tá? É fermento químico É aquele de bolo mesmo, tá, gente? Comum Aí você vai entrar com a quantidade de sal aqui E quebra uma pimentinha preta aqui também a gosto, tá? Mexe aqui pra misturar tudo aqui, os temperos Vai entrando aqui com a sua água que tá bem gelada, gente Deixa até no freezer, tá? Vai entrando aos poucos E aí vai incorporando aqui Ó, e a consistência é essa aqui, viu, gente? Meio que de bolo, um pouco mais durinha É, não é aquela molengona, não, que parece um líquido Ó, tá vendo? Até demora pra cair Aí chegou no ponto Vamos colocar a nossa cenoura aqui dentro É só tacar tudo mesmo, sem frescura Ó, você coloca o seu repolho aqui Cebola E cebolinha aqui também pra finalizar E aqui com a escumadeira, a gente vai pegar o tempurá Vamos arrumar aqui com uma colher Deixar bem bonitinho antes de colocar lá dentro Gente, é bem importante mesmo fazer esse esquema redondinho Porque aí você vai ter a mesma sensação da feirinha Exatamente assim que eles fazem É, em feira eles ficam tudo juntinho, né amor? Aham Aí a gente vem com a escumadeira aqui, ó E vira ela bem rapidinho, tá? Ó Aê! Agora sim, meu, vai ficar no formato Isso aí é técnica do pessoal de feira, gente Eles fazem assim É, a gente observou bem eles Pra ver como é que dava esse formato bem legal Ó, quando estiver dourado embaixo Dá uma viradinha pra dourar do outro lado Yeah Fala se não é igual Tintu Olha que monstruosidade, galera Sério Só o cheirinho, né amor? Hum 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 É gente Hum Parada boa O tradicional dele É com camarão Mas até na Liberdade Aqui de São Paulo Você pode pedir opção assim Vegana Mas aí, sério Não tem desculpa Vai gente Você abre a geladeira Abre o armário E já era Tá feito Quem for fazer esse tempurá aqui Não esquece de marcar a gente lá no Instagram E coloca lá também Hashtag Vilganas, viu? Até semana que vem Se não se inscreveu Se inscreve aqui embaixo Aperta o botão vermelho E tchau, tchau Falou, galera Tchau 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 Tchau, tchau.